Alô, bateria! Se quiser ser um vencedor, tem que provar que merece! Vamos nós! Ninguém vai ganhar sem jogar, não dá pra esperar no sofá Na vida, querer é poder, pra quem tá disposto a vencer Eu quero te ver chegar lá, quem sabe o que quer vai buscar E tudo de bom acontece, mas tem que provar que merece! Tem que provar que merece! Tem que provar que merece! Se a cabeça não pensa, o corpo padece! Tem que provar! Tem que provar que merece! É isso aí! É só desse jeito que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é o samba, sou povo Movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que merece! 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 Se a cabeça não pensa, o corpo padece! Tem que provar que merece! 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 É só desse jeito que a gente cresce! Se Deus permite abrir os olhos, renovando a esperança! Sinal que ainda é tempo e o sonho não acabou Quem passa a tempestade de cabeça erguida Sempre alcança, vai envergar, não vai quebrar Mas pra ser merecedor Mas o gol mais bonito veio da segunda divisão de Minas O Namoré venceu o Araxá com esse golaço do Evandro Que é isso, óbvio Isso aqui é um golaço de antes do meio do campo Evandro! É só desse jeito que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é o samba, sou povo Movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que merece Tem que provar que merece É isso aí, gente! Tem que provar que merece Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece É só desse jeito que a gente cresce Se Deus permite abrir os olhos renovando a esperança Sinal que ainda é tempo e o sonho não acabou Quem passa a tempestade de cabeça erguida sempre alcança Vai envergar, não vai quebrar Mas pra ser merece Mas pra ser merecedor Tem que brilhar Tem que brilhar Nessa guerra constante Não vai desanimar e nem esmorecer O choro dura uma noite Mas a alegria vem no amanhecer Bote um sorriso no rosto E a sua vitória E a sua vitória já está pra chegar Quando o mar se abriu Nunca foi sorte Nunca foi sorte Eu te falo Só eu sei como foi ter que comer o pão O inimigo amassou Nessa guerra constante ser perseverante é fundamental Pra manter sempre acesa no peito a certeza que o bem vence o mal Vão dizer que é destino Pois é Só que desde menino tive que aprender a remar contra a maré Não sou de dar conselho não Mas te passo a visão A ciência é de Jó, companheiro E a fé é de Abraão Quando o dia não chega não vai desanimar e nem esmorecer O choro dura uma noite mas a alegria vem no amanhecer Bote um sorriso no rosto E a sua vitória já está pra chegar Papai do céu abre a porta E homem nenhum é capaz de fechar Bate na palma, na mão Quando a pessoa enxergar Nunca foi sorte Sempre foi Deus Quando só o glória Nunca foi sorte Sempre foi Deus Não quero nada que pôde Ninguém nessa vida Só quero o que é meu Se ainda não entendeu Nunca foi sorte Quando a vida sorrisou Nunca foi sorte Sempre foi Deus Quando o mar se abri Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus é bom o tempo todo E batalha a Deus Se ainda não entendeu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Sempre foi Deus E agora que vai clarear Amém O Deus é bom Com sorte Então é melhor ainda Vou dizer que foi sorte Sabe quando eu sofri Pra chegar no rosto Me lembro que eu comi o pão Que o inimigo amassou Vaguei por aí sem destino Nessa longa estrada Bati muitas vezes E as portas estavam fechadas Era de noite Eu entrava Pelas madrugadas Correndo atrás dos meus sonhos Jamais me entregava Subi o morro Muitas vezes me perdi Pelas vielas Meu cavaco Meu samba Eram as armas Que eu tinha nas mãos Fui a luta Venci hoje O samba É o meu ganha-pão Meu sacrifício Valeu pra vencer É preciso lutar Quem fala só de derrota A vitória não alcançará Nunca deixei de ajudar um amigo Além de quem sempre fechou comigo Faço o que posso Só peço pra me entender Entender que a vida não é mais como era antes São compromissos A quase a dor distante Mas o meu povo jamais eu vou esquecer Pode crer que a fama não subiu minha cabeça Quem pensa assim melhor que me esqueça O olho grande Vai ser ruim de me pegar Me pegar Meu Deus é forte Nele eu tenho fé Eu nunca vou remar contra a maré Quem planta o bem O bem sempre colherá Só Deus Só Deus Sabe o quanto eu sofri Pra chegar onde estou Me lembro que comi o pão Que o inimigo amassou Vaguei por aí sem destino Nessa longa estrada Bati muitas vezes e as portas estavam fechadas Era de noite eu entrava Pela madrugada Correndo atrás dos meus sonhos Jamais me entregava Subi o morro Muitas vezes me perdi Pelas vielas Meu cavaco Meu cavaco Meu sangue era as armas que eu tinha nas mãos Fui a luta Venci Hoje o sangue é o meu ganha-pão O meu sacrifício valeu pra vencer É preciso lutar Me falar só de derrota A vitória não alcançará Eu nunca deixei de ajudar um amigo Além de quem sempre fechou comigo Faço o que posso Só peço pra me entender Entender Que a vida não é mais como era antes São compromissos A quase a todo instante Mas o meu povo Jamais eu vou esquecer Pode crer que a fama não surgiu Minha cabeça Quem pensa assim melhor que me esqueça Um olho grande Faz erro de me pegar Meu Deus é forte Nele eu tenho fé Eu nunca vou remar contra a varé Quem planta o bem O bem sempre colherá Quem planta o bem O bem sempre colherá Se quiser caminhar Quem planta o bem O bem sempre colherá Não adianta chorar Quem planta o bem O bem sempre colherá É Deus que é foda a estrela Que tem que brilhar Quem planta o bem O bem sempre colherá Só Deus Palma da mão 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 É o seguinte A gente nunca deve desistir Do que a gente quer Por isso que Deus existe Pra que a gente tenha fé sempre E nunca desista do seu objetivo E muita calma nessa hora E deixa acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora Demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar O guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça Mente o pé E põe na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar Que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Mente o pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar Que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida Palma da mão Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta E não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar Chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar Deus quem aponta a estrela Que tem que virar Pega essa cabeça Mente o pé Mente o pé Vai saberemorar Mente o pé Pega essa cabeça Mente o pé Mente o pé Wada saber się any Pega essa cabeça Bota saber Mente essa cabeça Wadaerdma Bota mam To acreditar Pega Omar Um novo dia vai chegar Um novo dia vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai chegar Um novo dia vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar, vai!